Alô! Isso aqui vai especialmente para Joaquim, Alô Bruno, em Goiânia, ligadinho! Bora! Yei, yei, yei! Vem pra lançar, vá! Pensei quase uma vez, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar em boa, pegando outra em você, outra pessoa? Não ou não, já se pensei a gata que eu tava Tô sofrendo na noite, cê tava tendo muito mais que o grave E quando o chão no paredão toca, chega seu batom de sereia Eu bebo, cê beija, eu bebo, cê beija E quando o chão no paredão toca, cê gasta seu batom de sereia Eu bebo, cê beija, eu bebo, cê beija Senta em sua casa, levanta do sofá e vim dançar com morena essa cara! Galera de oeiras, fiquem aí com nós! Galera de regeneração! Vem! Parei, cresci, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar em boa, pegando outra em você, outra pessoa? Não ou não, já se pensei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite E quando o chão no paredão toca, cê gasta seu batom de sereia Eu bebo, cê beija, eu bebo, cê beija E quando o chão no paredão toca, cê gasta seu batom de sereia Eu bebo, cê beija, eu bebo, cê beija E quando o chão no paredão toca, cê gasta seu batom de sereia Eu bebo, cê beija, eu bebo, cê beija E quando o chão no paredão toca, cê gasta seu batom de sereia Eu bebo, cê beija Alô, Yuri E aí, Oeiras, Piauí, tá ligado Um abraço da Morena Sacra, meu irmão Levanta e venda, salvezeiro Alô, Iramá Alô, Rafaela Galera lá na Jojoba, Rio Grande do Piauí, ligadinhos Vem com nós Tem mais um sucesso? Chama! Boa noite, meu povo! Bora chegar pra cá, sejam bem-vindos A partir de agora, tem Morena Sacra pra você Bora bagunçar Financiei a nossa casa em trezentos e sessenta meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Estourou o meu cartão Bem que me falaram que não ia durar, não Me apaixonei pela raparinha Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgamada Que foi embora e deu seus boletos da casa Me apaixonei pela raparinha Até o câmera dança Me apaixonei pela desgamada Que foi embora e deu seus boletos da casa Passa de agora, tem Morena Sacra pra você no piseiro Vem! Toca a raposa Financiei a nossa casa em trezentos e sessenta meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Só me iludiu, me enganou e estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgamada Que foi embora Agora Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgamada Que foi embora e deu seus boletos Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgamada Que foi embora Toca a raposa Mais um sucesso Toca legal Coisa boa Marela Sáquina ao vivo Chama no pise Vem! Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar Que amor que era meu Você deu pra outros Você brinda e eu choro Você tá feliz na vida Eu quase não Você posta sorrindo Eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza Que acabou O amor da despedida O amor da despedida Eu só queria ter Galera com nós aí De um grande abraço Vem! Do amor da despedida Especialmente pra galera do Barão Verdade Galera do Barão Verdade Um abraço Chama! Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar Que amor que era meu Você deu pra outros Você brinda e eu choro Você brinca e eu sofro Você tá feliz na vida Eu quase não Você posta sorrindo Eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza Que acabou O coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria Bora, Gustavo Do amor da despedida Do amor da despedida Eu acho que pra ter certeza Que acabou O coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria Uma chance pra sair Com classe da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Diferenciado É um pincel Morena sacana Levanta da cadeira e vem dançar Tem mais um sucesso? Toca Rapostão Eu poderia beijar qualquer boca Mas eu prefiro a sua Eu poderia beijar qualquer corpo Mas eu bem melhor o seu Só você sabe fazer Do jeito que eu gosto Só você que sabe as manhas De me completar Minha neném Minha vida Coisa gostosa Intimalia Minha neném, minha vida, coisa gostosa, vitimalia Minha neném, minha vida, coisa gostosa, vitimalia Minha neném, minha vida, coisa gostosa Ô, Raila, oeiras, piauí Morena, sacana pra você Segurizou Eu poderia beijar qualquer boca, mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que sabe as manhas de me completar Minha neném, minha vida, coisa gostosa, vitimalia Minha neném, minha vida, coisa gostosa, vitimalia Minha neném, minha vida, coisa gostosa, vitimalia Minha neném Marrabozão, mais uma vez pra galera dançar com nós, vem neném Neném, minha vida, coisa gostosa, vitimalia Neném, minha vida, coisa gostosa Neném, minha vida, coisa gostosa, vitimalia Neném, minha vida, coisa gostosa, vitimalia Amor da minha vida Bancadão do Maracão Mais uma, bora! Ei, eu e tu, todo mundo bebo Eu vou convidar geral que tá em casa Vem dançar, vem dançar Casinha de praia na beira do mar E a galera vem comprando essa cana, vai, vai! Eu e tu, todo mundo bebo Até o câmera, até o câmera, vai! Eu e tu, é tanta cachaça que a ressaca tá comigo Eu e tu, todo mundo bebo Eu e tu, eu e tu, todo mundo bebo Toca, raposão! Galera que vai já assistindo, um abraço! Sejam bem-vindos, tá apenas conversado! Tem hora que vai já assistindo, um abraço! Tem hora que vai já assistindo, um abraço! Gelada no gelo, som de paredão Pen drive no jeito hoje Cacazinha de praia na beira do mar Churrasco, piscino, bagaço Gelada no gelo, som de paredão Pen drive no jeito hoje Cacazinha de praia na beira do mar Venha, 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 venha Eu e tu, todo mundo bebo Eu e tu, todo mundo bebo Eita, coisa boa, vai! Eu e tu, todo mundo bebo Eu e tu, todo mundo bebo Eu e tu, todo mundo bebo Vem mais uma vez, vai, vai, vai! Toca legal! É um filme! Pra você ver a importância de um tecladista, né? Alô, Silvio Tadeu, Alô, Beriele Galera aí da Também Coruja Floriano Piauí Sucesso! Bora! Repertório novo Sucesso! Alô, Maiara! Alô, Elves, Henrique, Rio Grande do Piauí Ligado e um abraço! Yei, yei Ei! Desilusão, uma decepção, coração partido Um lágrima que cai, um andor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir de um mundo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, tudo pede a cor E o piseiro apaixonado, vamos olhar pra sacana, vai! Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou consumir então Vou sumir daqui Desilusão, uma decepção, coração partido O lágrima que cai, um andor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir de um mundo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Alô, Railon, sonorização! Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Eu vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Alô, Galanta, Telepisa! Um abraço social! Alô, Maria! Galanta, com nós aí de tanto, de Piauí! Alô, Gilson! Alô, Maria Alves! Galera do Bom Princípio! Sucesso! Bora! Toca o piseiro! Taca, nega! Pega o pato! Pega o pato! Pega o pato! Seu amor! Vem! E lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que ele é apertado Tô pensando em matar Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que... Olha! Mas só que ele é brava até demais Não sei o que fazer Pra poder pegar Vou paventar Alguns dos meus amigos Pra dar uma fugidinha Vem! Pega o pato! 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 Tô pensando em matar, mas só que ele é pra bater demais Não sei o que fazer pra poder pegar Vou convidar pra dar uma corridinha e pegar esse danado Pega o pato, pega o pato, uen, uen Pega o pato, pega o pato, uen, uen Pega o pato, vai E pega o pato, pega o pato, uen, uen E pega o pato, pega o pato, uen, uen Vai mais uma vez, pega, vai E pega o pato, pega o pato, uen, uen Pega o pato, pega o pato, uen, uen Pega, 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 pega E pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, uen, 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 uen Ô, bisreiro! Agora, meu parceiro, Paulo Divulgações, galera de Regeneração Piauí Vamos lá De novo E lá em casa tem um pato, todinho pra danar Só que ele é apertado, eu pensando em matar E tem um pato, Maurício Pega o pato Mas só que ele é pra bater demais Não sei o que fazer pra poder pegar Vou convidar algum dos meus amigos Dá uma corredinha, ó Pra pegar Pega o pato, pega o pato Uen, uen, uen E pega o pato Bora chinês, sapatinho Sucesso Pega o pato, pega o pato Tem mais um piseiro Da culpa Chegou o FDS Hoje é dia de sair Curti com a galera O show da morena Eu vou E vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado Vem dançar o meu Vem no parceiro desmander E vem dançar o meu pino Vem no parceiro desmander Tomando um whisky Chegou o FDS Hoje é dia de sair Bebê com a galera Bebê com a galera Show da morena Vou curtir Eu vou Vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro Vem no parceiro desmander Alô Samara Vem no parceiro desmander Vem no parceiro desmander E vem dançar o meu piseiro No meu piseiro desmander No meu piseiro desmander Tomando um whisky Se liga galera É morena que tá tocando Todo mundo vem com a gente rebolando Nos frecados da pousão que tá tocando Bate na pauta Te acondeira Garo Bate na Te acondeira Garo Até o chão desce Até o desce Desce Chão Chão Até o chão Até o chão Vem Meninas pra trás Meninos pra frente Vai 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 Agora desce aí Desce aí Desce Desce, desce, desce Desce, sobe E agora sobe aí, sobe aí Sobe, sobe, sobe Prepara pra bater Agora bata o cabalo Bata o cabalo, agora desce do cabalo Bata o cabalo, agora desce Agora desce, 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 desce Desce, desce, agora desce, aê Sobe, agora sobe, sobe Sobe, sobe, agora sobe, aê Sobe, aê Toca, raporzão! O meu parceiro Chico Preto, padista top Animais Toca, legal! Alô, galera da Caribe, é hits! Se liga, garotinho, garotinha, caroçudo, carocinho, carochão E a galera se engorda e bate na palma da mão A dança é quente, envolvente, se ligando de botão E a galera se ligou, caroçudo, se agradou do carocinho E agradou o carochão, bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Bate na palma da mão De acordeira, garotinho Até o chão Desce, desce, desce Até o chão, até o chão Chão, chão, chão Meninas pra trás, meninos pra frente Vai, 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 vai Agora desce aí, desce aí Desce, prepara pra subir Agora sobe aí, sobe aí Sobe, sobe Prepara pra bater, vai, 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 vai Agora paga no cabalo Desce do cabalo Paga no cabalo Agora desce do cabalo Paga no cabalo Desce do cabalo Vai, 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 daí Agora paga no cabalo Desce do cabalo Paga no cabalo Agora desce do cabalo Paga no cabalo Desce meu cavalo Toca legal Tomazinho Galera de volta do ouro Vem deixar o pinceiro por nós A Mauri Vizó Criações Abração pra galera do Pé de Caju Mais uma Para não Para não Eu só quero saber Se quando tu me olhas Tu queres me amar Para deixar ninguém excitado Peço por Diga o que tu queres Vem fazer amor Para deixar ninguém excitado Diga o que tu queres estar em busca de alguém Pois eu já te digo que eu te quero também Chega aí para dançar Logo vem sem balançar Vem Alô DJ papá Balança tuas cadeiras Mexe tuas cadeiras Mexe tuas cadeiras Dança a mulher Para deixar ninguém excitado Balança tuas cadeiras Mexe tuas Balança a mulher Para deixar Eu só quero saber se quando tu me olhas tu queres me amar Para deixar ninguém excitado Para deixar ninguém excitado Peço por Por favor Diga o que tu queres Vem fazer amor Vem Diga o que tu queres estar em busca de alguém Pois eu já te digo que eu te quero também Chega aí para dançar Logo vem se rebolar Na ponta mídia Balança Mexe tuas cadeiras Dança mulher Vem Balança tuas cadeiras Mexe tuas cadeiras Dança Dança Mais uma vez Balança tuas cadeiras Mexe tuas cadeiras Dança Dança Mulher Roleira Ai, ai, ai Balança tuas cadeiras Dança Mulher Roleira Tocu Piseiro Abração pro Enzo Sara Alain Dona Maria da Cruz E Luana Galera de Regeneração Mais um Piseiro Vem com nós Chama A hora A hora É nossa cara Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca Com seu coração Você falou uma coisa Seu coração quer outra Eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Você a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a caixas é a desculpa pra você errar de novo Não ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu Foi boa E quando você bebe umas dores Me liga Feito Uma boca Esqueceu Foi boa Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca Com seu coração Você fala uma coisa Seu coração quer outra Eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Você a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a caixas é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu Foi boa E quando você bebe umas coisas Me liga Feito Me liga Feito Esqueceu, foi boa 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 É, boa demais Galera de Colinas, bora meu parceiro, Maurício Nascimento Passou a fase de brincar Esqueceu, foi boa Eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica, que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica, que fica pro resto da vida É, boa boa, é boa, é boa Oчи e o Elvis, é boa, 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 é boaArx onde amor, por favor nãoisés, que a paciência já esgotou Só por ficar, não dá Não me procura, sai, me deixa em paz Os dias tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu vá atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Alô, Francivaldo Em Parão de Grajaú Um abraço, Francivaldo Meu parceiro Francinal da Amaral Também, aí pelo mundo Goste demais, Amarelo Sacano Muito obrigado pelo carinho Eita, nós É bom demais Galera do Parão Verdade Você pode me ouvir Tenho tanto a dizer Faz tempo que eu falo com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só escuta, deixa terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu Não tem como eu voltar pra você Eu tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eu tenho como eu voltar pra você Eu tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu falo com você Faz tempo que eu falo com você Eu tenho como eu voltar pra você Eu tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eu tenho como eu voltar pra você Eu tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eu tenho como eu voltar pra você Eu tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chama-me o friseiro Olha aí na sacada Alô especial para a contadora Luana Piaulino O dentista Marcos Araújo Opa, galera de São Domingos Maranhão Olha o friseiro, olha o friseiro Tem mais uma? Vamos de mais sucesso Sucesso Essa aqui é apaixonada demais Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Não sei que tá esperando um criticado Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não teve vida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Um, 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 um e dois para se escassem Um procurando forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas águas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada E sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você foi a bonita grande e eu só com o peito ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escarrem Se procurando corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você foi a bonita grande e eu só com o peito ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escarrem Se procurando corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Morena Sacana E já assistindo lá em Barão, o véio do rádio E também a Débora Moraes e toda a galera Alô demais, alô de Ramos também Alô de Ramos E o parceiro Jairon Cabelos Alô Maron Jairon Cabelos Morena Sacana no Piseiro Para Nilton Cabrame Morena Sacana no Piseiro Apaixonado Para Roberto Sousa Nilton Bassa Alô de Carlos, corte os celulares Escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra me ligar E te perguntar Sem tentar ter pra voltar Por favor, dá outra chance pra mim Eu juro que eu nunca te esqueci Até hoje Eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Ainda amo você Ainda amo você Ainda amo você Tava criando coragem pra me ligar E te perguntar E te perguntar Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Só fingi Eu só fingi Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci